Eu tô servindo da sua ajuda, pai. A Rafa veio até mim falando que quer criar um funk. Só que pra gente criar uma música de funk, ela tem que passar por... Não digo dificuldades, porque não dá. Mas ela tem que ver o que a favela vive. Ela tem que olhar o que a comunidade vive. Ver o olhar dos moleques lá quebrado. Eu vou pedir ajuda de você pra levar ela na comunidade, pra gente doar a cesta básica. Ela sentir na pele o que é um barraco, o que é a mãe ver um filho passando a necessidade. Ver, sentir. Porque criar funk tem que vivenciar. Fala aí, pai. A sua música sabe que você vivenciou certas paradas, né? E às vezes é uma coisa que eu quero vivenciar também, né? Você entendeu? Então os dois precisam evoluir. Então a gente evolui na prática. Ah, teoria é um barraco. Você já viu um barraco? Sim. Sim. Você já viu já uma pessoa ali. Antes você mora na favela? Favela não. A gente fez nossos trabalhos pra lá. Mas ela tem que ver o que é um robôzão. Sentindo a... Né? Ver o moleque passando com a moto. Então a maioria das músicas de funk que tá rolando, tá batendo. Porque os moleques tá vivenciando o tempo todo. Aquele menor. Parceiro meu. Falei pra ele o que é robôzão. Ele o que é robôzão. O que é menor saiu da realidade da favela já tem um tempo. Então às vezes a música dele já é outro patamar. Mas todo MC começa a mirar. Tem que ter a essência, né, mano? Só que a funk veio da favela, né? Então marca a quebrada da Fran. É só quebrada ali. Sabe chegar lá? Eu vou lá nos 20 sexta básica lá. Entregando mal a mão. Esse é o lance. A troca, sabe? Então esse vídeo serve pra você também. Que fala, ó, é isso aqui, irmão. Faz alguma coisa pra mudar a vida. Ah, faz alguma coisa. Para de criticar quem tá fazendo. Ah, faz. Entendeu? Enquanto você tá falando, a família tá se alimentando. Enquanto você tá falando, a música tá sendo criada. Você queria fazer e não tem a capacidade pra fazer, mano. Ela nem quer fazer, quer encher o saco. Então vamos ali? Vamos lá? Vamos aí. Em som de vocês? Máxica. Entrando, pedindo licença pra quebrada, pras comunidade. Ou licença. Quebrada é nossa. Entendeu? Mas sempre tem que pedir uma licença. Ô, vamos pra cima, Máxica? Então é o carro da mansão Maromba em sua porta. Chega aí. Carro da mansão Maromba na sua comunidade, levando. Bora lá pegar? Cabe o quê? Umas 20 aqui? Vamos ver quantas cabe. Então é isso, galera. Uma simples... É tanta coisa envolvida num vídeo só. A Rafa aprendeu um pouquinho. Tá mais presente na favela. O JC se comunicar mais com a Rafa, que eles estão meio pervidos. E ajuda, né? Uma família vai ganhar um alimento hoje aí. Vai, Máxica. Duas. Quatro. Pode ir. Caralho, duas. Quatro. Você precisa de quatro? Pô, fecha aí. Então, faça alguma coisa. Troca de alimento lá no açaí. Aqui é retirado das trocas dos alimentos que a gente faz lá no açaí. Cinco. Seis. Sete. O Nerão, sei que tá fazendo o sênio. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. 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 Caralho, porta-malas. Onzeu, né? Bota no banco de trás. Não cabe mais. Pronto. Agora... Vamos botar cinco no banco. Vamos botar vinte. Tem que caber seis aí, pá. Ih, já era? Seis, cabe. Seis. Dá vinte cestas básicas aí. A gente vai agora. Então, vamos pegar umas cestas básicas aí pro pessoal aí, certo? Que tá necessitando mais que nós. E um ajudando o outro daquele jeito. Vamos lá. Não sei a Rafa, mas vai ser a favela de São Paulo aí, né? Que ela vai ser a favela só do Guarujá. Só do Guarujá. Vai, gente. E salve. Não sei a Rafa. Falaram pra arrumar 20 pessoas aí pra arrumar, né, então nós já arrumamos outro O 20 chegou Tem mais gente, gente É, é o 20 Ela é perto do rádio, ela está indo lá Pega 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 O que você está achando, né? Eu gosto de fazer ação assim Eu acho legal É das pessoas, né? Ainda tem Mãos que ajudam A gente sempre fazia esses projetos assim Obrigada Deus te abençoe Amém Pega 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 Também É que eu chamo a gente, pois, ó você chegou agora no final a última sua você que salvou nós, entendeu? trouxe a quadrilha e agradeço aí no canal, certo? então mais uma vez passando no canal, tá sortudo já pegou ele já? e aí, puxa aí vamos dar um peão na favela agora, né? continuando aí o contexto do vídeo aí levando a Rafa pra conhecer a favela aí de São Paulo vamo lá show de bola, hein? fazer um milhãozão tá mudada, né? claramente tem até uns blocos na favela, mano antes era tudo madeira também já não derruba mais os caras parece que tudo estéril os moradores agora, graças a Deus, né mano? puxa um monte aí, dá uma música aí aí MC Rafa LK, certo? vou representar os MC aí, certo? é quebrado, dito tá tudo em paz então peita pra ver que na mão dos moleque nós tem o poder não sou facção não sou ladrão nós usa a mente pra fazer o cintão já fiz a minha coroa chorar e hoje o sorriso nós vai ostentar e as ponta paga da sua vista de nave voando pra acelerar skank na planta partiu vou fumar na vista mais bela de frente ao mar do lado da gata pra mim viajar no sorriso lindo é a marola no ar skank na planta partiu vou fumar na vista mais bela de frente ao mar do lado da gata pra mim viajar no sorriso lindo é a marola no ar o LK é isso aí e aí o que você tem a falar pra ela essa tape que assim ela canta mais sertanejo tá ligado mas ela quer entrar pro mundo do funk também o que você tem a dizer pra ela? acústico, funk quero dizer que o bagulho é coirinha mano tá ligado mas o bagulho nós vai no foco nós pensa muito nós que é mente pensante mano nós pensa que vier na mente nós tem que retribuir em forma de canção é o que nós pensa aqui em São Paulo tá ligado tipo eu vivi uma parte aqui na favela que não tô de acordo com a situação eu vou lá e já mando em forma de canção pra não tá em brilho com o pessoal tá ligado? é, tá ligado? e tá conflito né mano é, tá ligado? é, tá ligado? é, mano minha mente deu em forma da canção eu tinha que retribuir isso aí mano uma dica que você dá pra ela? ah, uma dica aqui bagulho aqui é revolução mano isso aqui é revolução do bagulho tem que fazer revolução mano pensar pra frente que eu falo que é isso é pensar pra frente pensar na comunidade nas molecada que tá vindo aí de hoje em dia tá ligado? o que você tem a dizer pra ele? o que eu tenho a dizer pra ele? é, uma dica pra ele um conselho, alguma coisa de não desistir né dos seus sonhos conhecidos atrás sim, claro nunca desisti jamais tá ligado é, esse é Rafa também seu nome? ou o meu cará então é isso pra finalizar mais um vídeo aí certo? daquele jeitão nós tá na favela tem que mandar ela né é, sou da favela aonde a oportunidade não tá na viela sou um menor sonhador acordo bem cedo e vou pra batalha vários tenta me atrasar mas não arruma nada fui no meu corre vou dar um trampo vou seguir minha vida mais tarde é estúdio solto uma voz vou explodir na mídia menor sonhador sou mais um da favela mas não me perdi traficando nas viela minha mãe orgulha o filho dela inspiração e a molecadinha vem cantando esse refrão então é, sou da favela aonde a oportunidade curte, comenta e compartilha finalizando mais um vídeo aí no canal muita fé e aí e aí